O próximo passo, é o terceiro passo, é você encontrar um mentor. Encontrar um mentor. Esse aqui é um passo bem importante e eu trago aqui, logo de início, a ideia de uma receita de bolo. Imagina que você queira fazer um bolo e você tem duas formas de fazer esse bolo. A primeira forma é você fazer o bolo na tentativa e erro. É você não pegar nenhuma receita e simplesmente ir lá e tentar fazer o bolo por conta própria. Você meio que descobre que tem que botar farinha, tem que botar ovo, tem que botar chocolate. E você vai descobrindo quais são os ingredientes, mas você não pega nenhuma receita. E aí você vai lá e põe em prática. E aí você descobre que você tem esse formato, que é tentativa e erro. E talvez você demore uns 10 bolos para conseguir acertar as quantidades de ingrediente. Para conseguir acertar quanto tempo esse bolo precisa ficar no forno. Quantas vezes você tem que fazer a volta para mexer bem esse bolo. Legal. Então essa aqui é a primeira forma. É a forma que você faz na tentativa e erro e que, na minha opinião, é um pouco mais demorado. A segunda forma é você encontrando um mentor. Encontrando um mentor que já fez aquele bolo, que já sabe a receita, tim-tim por tim-tim. E você pega aquela receita daquele mentor que já alcançou o resultado que você quer. E aí você usa aquela trajetória. E aí é muito mais provável que, na primeira, na segunda, na terceira tentativa, você vai conseguir fazer um bolo com qualidade, uma vez que você seguiu uma receita. Então essa aqui tem uma frase muito forte do Tony Robbins que diz assim, o sucesso deixa pistas. Basicamente a ideia é você encontrar um mentor que já alcançou o que você quer e descobrir os passos que ele fez, como é que ele pensa, o que ele fez, o que é preciso fazer para atingir aquele objetivo. Imagina que você queira, de fato, aprender a dançar salsa. Você vai lá e descobre, com um professor de salsa, o que é preciso aprender, quais são os passos. E aí você vai lá e faz as aulas. Legal. Então, esse aqui é o nosso terceiro passo, que é encontrar um mentor que já atingiu o resultado, ou que talvez ainda não atingiu o resultado, mas que pesquisou pessoas que atingiram o resultado e conseguiu fazer ali um passo a passo de como fazer isso. Imagina que você queira ficar bilionário com B. Bilionário. E aí existem as pessoas que são bilionárias. Mas muitas vezes é difícil você ter esse bilionário como mentor. Então, legal. Aqui tem essa ideia de que existem mentores que podem ser físicos, podem estar aqui do teu lado, te mostrando o processo, te dando ali um feedback na hora de como fazer cada uma das coisas. Mas muitas vezes tem transformações que a gente quer fazer, e nesse caso aqui, ficar bilionário também é uma transformação. Tem transformações que não é tão fácil você encontrar um mentor fisicamente. Ou talvez você até encontre, mas é muito caro pagar pela mentoria dele, pagar pela consultoria dele, e aí é muito mais fácil, muito mais simples, você ter a consultoria de um bilionário que escreveu um livro. E aí você pode aprender com ele à distância, pegando o livro e lendo o livro dele. Ou comprando um curso desse mentor e fazendo esse curso à distância. Perfeito. Mas aí tem os mentores que são de resultado, que já atingiram o resultado que você quer, e tem os mentores que são mentores que não atingiram o resultado ainda, mas que pesquisaram aquelas pessoas que atingiram. E aqui eu quero dar o exemplo de um livro que se chama Bilionários, que foi inscrito por um repórter que não é bilionário ainda, mas ele foi lá e entrevistou centenas ou dezenas de bilionários. E aí ele desenvolveu ali alguns passos. Eu não li o livro, mas eu sei que o livro existe. Mas aqui eu estou querendo trazer o exemplo de que não necessariamente o mentor tenha que ter atingido o resultado. Eu te confesso que eu prefiro encontrar mentores que já atingiram o resultado, mas existe sim valor nos mentores que pesquisaram e fizeram ali um bom trabalho de pesquisa de campo para conseguir destrinchar os passos daquelas pessoas que atingiram e que não estão dispostas a compartilhar isso. Então isso aqui é a grande questão. Então vamos lá. Isso aqui é o nosso terceiro passo, é encontrar um mentor. O próximo passo, o próximo passo é pagar o preço da ação. Rafa, que negócio é esse pagar o preço para a ação? Esse passo aqui é onde você coloca o seu na reta. Colocar o seu na reta é fazer um grande comprometimento para você fazer aquilo acontecer. Rafa, como é que eu faço para colocar o meu na reta e fazer um grande comprometimento naquela direção? Perfeito, eu vou trazer aqui, eu estou buscando aqui na minha mente vários exemplos, eu tenho vários, mas tem um deles que é do próprio Brian Rose, que foi um dos caras que eu peguei esses conceitos e ele conta que um dos preços para a ação que ele já pagou na vida dele, para transformar a vida dele foi através de um curso que ele fez para meditar, um curso de meditação. Então, de alguma forma, o Brian teve a inserção de ideia de que meditação era algo muito bom para ele fazer e, por sinal, meditação é algo muito bom eu sugiro fortemente que você faça, que você aprenda eu faço, eu gosto muito de fazer, tem vários benefícios mas legal, então o Brian descobriu isso tudo e ele começou a querer fazer isso. e aí, ele na época não tinha nada online não tinha muita coisa online para desenvolver na meditação e aí ele resolveu fazer um curso presencial e ele pagou cerca de 2 mil euros ou 2 mil libras bom, ele pagou uma nota aqui no Brasil seria algo em torno de 10 mil reais ou 6 mil reais mas legal, então ele pagou um preço alto para fazer o curso mas aí, esse curso de meditação que ele fez era meio esotérico demais era meio woo-woo demais era muito fora da realidade dele então, o Brian, ele vem de uma origem que era muito técnica então, ele era um engenheiro que depois foi para o Wall Street que foi lá para fazer investimentos na Bolsa de Valores então, ele era um cara muito racional e fazer aquele curso de meditação estava muito fora da realidade dele e aí, quando ele chegou no primeiro dia da aula ele foi lá e ele saiu daquele dia pensando o seguinte cara, isso aqui não é para mim não é para mim então, ele estava louco para desistir do curso ele, de fato, ia desistir do curso só que, antes dele desistir ele parou para pensar e pensou o seguinte cara, mas eu acabei de pagar 2 mil 2 mil libras para fazer esse curso eu não vou deixar esse investimento lá eu não vou desistir de tudo e deixar aquela grana lá então, olha só ele continuou fazendo o curso o curso tinha duas ou três semanas ou dois ou três meses não lembro agora mas ele foi nas aulas do curso ele fez o curso certinho e, até hoje oito anos depois ele ainda continua meditando ele ainda continua tendo os benefícios que a meditação traz para ele a moral da história é a seguinte uma vez que o Brian pagou o preço para a ação e esse pagamento foi através de cash de dinheiro ele colocou o dele na reta ele disse eu estou comprometido em fazer essa transformação eu estou comprometido em agir nessa direção e, talvez, a minha vida se torne caótica por algum motivo por causa do trabalho por causa dos meus filhos por causa de qualquer coisa que possa acontecer mas ele falou que essa transformação de começar a meditar é importante a ponto de eu investir uma grana nisso e uma vez que ele investiu essa grana ele não podia mais voltar atrás ele tinha que seguir fazendo aquilo legal então esse comprometimento ele pode ser através de cash mas ele geralmente acontece de três formas através de dinheiro fato através de um esforço físico ou mental que você teve que fazer para que aquilo acontecesse e, por fim esse pode ser através de energia gasta então esforço, energia está muito próximo e capital sendo que o capital ele geralmente representa um esforço também que você teve ao trabalhar para conseguir dinheiro e aí você está usando esse dinheiro para fazer aquele comprometimento legal então eu gosto muito de fazer umas outras formas de comprometimento também no caso de eu não estar afim de pagar pela transformação e uma das formas que eu faço isso é através de um desafio de 90 dias ou de 180 dias mas nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês essa ideia é você pode fazer esse comprometimento através de uma penalidade e aí você se compromete por exemplo a pagar uma penalidade por exemplo lavar o carro de um amigo ou comer comida de cachorro uma vez que você não faça as atividades que você prometeu e aí você pode usar essa estratégia essa penalidade como uma forma de comprometimento existem outras formas de comprometimento que você pode usar mas aqui vamos ficar com essas por enquanto mas esse aqui é o passo de você fazer um comprometimento é colocar o seu na reta e uma das formas de fazer isso também é por exemplo postando no facebook um vídeo bem curto dizendo o que que você vai fazer e dizendo que você vai fazer aquilo naquele prazo então vamos trazer aqui o exemplo lá de da gente dançar salsa da gente aprender a dançar salsa um bom comprometimento nesse caso aqui seria eu vou participar de um concurso de salsa daqui seis meses só que para eu participar desse concurso de salsa daqui seis meses eu preciso me inscrever no curso e eu preciso aparecer nas aulas todos os dias que tiver aula e eu preciso treinar e eu preciso praticar aquilo e aí depois desses seis meses eu vou ter habilidade suficiente para participar desse concurso de salsa desse torneio de salsa então aqui essa estratégia eu também denomino ela como a estratégia do chuta a bola e corre atrás chutar a bola é fazer um grande comprometimento e aí correr atrás é fazer o que precisa ser feito eu vou trazer aqui um último exemplo mas o que aconteceu na minha vida com essa estratégia e eu trago bastantes exemplos para essa estratégia aqui porque ela é uma extremamente importante o exemplo é eu queria aprender a falar inglês e aí eu conversei com meus pais e eles me ajudaram a fazer um intercâmbio só que antes de fazer o intercâmbio o que aconteceu é que a gente marcou o intercâmbio para um ano de distância então tinha um prazo de um ano entre eu ter marcado o intercâmbio e o dia do intercâmbio e aí o que aconteceu eu chutei a bola que é pagar a passagem por exemplo para o intercâmbio e daí não fui eu que paguei foi meus pais mas de alguma forma ou outra eu senti aquela pressão de que porra essa grana aqui está sendo investida em ti essa grana tem valor mas eu tinha então um prazo de um ano para conseguir fazer essa transformação para conseguir aprender o máximo que eu podia aprender de inglês dentro desse período porque eu sabia que eu tinha que me virar bem lá na Austrália eu fui lá para a Austrália e se eu não tivesse esse tipo de comprometimento de eu vou ter uma viagem marcada para daqui a um ano eu provavelmente não teria tido o mesmo nível de empenho em relação a ir para todas as aulas de inglês que eu estava fazendo em relação a pegar livros em inglês para começar a ler e me esforçar ao máximo para falar nas aulas então tem aqui uma série de coisas que aconteceram uma vez que aquela passagem foi marcada antes disso o meu o meu nível de atuação no inglês o meu nível de empenho no inglês era talvez aqui 50% depois eu tinha que performar eu tinha que me esforçar 10 vezes mais tinha que dobrar o nível de esforço legal então esse aqui é o poder do comprometimento esse aqui é o poder de colocar o seu na reta nem sempre é fácil fazer isso porque isso requer a gente requer que a gente saia da nossa zona de conforto mas é um passo extremamente importante em qualquer transformação mais longa que você queira fazer de